Oito horas e quarenta e seis minutos, nós estamos a pouco mais de noventa dias das eleições dois mil e vinte e quatro do dia da eleição e a onda oeste multiplataforma inicia hoje a sua cobertura, né? Dos momentos que virão pela frente aí das eleições. Vamos trazer informação dos candidatos, da justiça eleitoral, prestação de serviço, evidente que sempre pautados pela pluralidade e pela isenção. E hoje, primeiro de julho, recebemos aqui no Jornal da Onda a presença do doutor César Rodrigo Iotti. Ele é responsável pelas eleições na ducentésima e vigésima zona eleitoral que compreende os municípios de Piuí, Doresópolis, Vargem Bonita, Capitólio e São Roque de Minas. Doutor César, bom dia. Seja bem-vindo. Uma satisfação enorme recebê-lo mais uma vez aqui no Jornal da Onda. Bom dia, Edgar. Obrigado pelo convite. Bom dia, Paulo. Obrigado pelo convite de poder expressar um pouquinho sobre a justiça eleitoral nesse período de eleições municipais. Todo mundo diz que é conturbado, mas será tranquilo. Com certeza, Paulo. Com certeza. Doutor César, nós estamos nesse período de pré-campanha, né? Um período que se assemelha em algumas coisas com a campanha, com o período de campanha oficial, mas que tem algumas diferenças. Gostaria que o senhor começasse explicando essa diferença desse período de pré-campanha para a campanha oficial. É a campanha quando você pode pedir o voto direto. Falando diretamente o que é a campanha, a partir do dia 16 de agosto, já sabemos quem são os candidatos, né? A pré-campanha não pode haver aquele pedido, vota em mim, né? Eles podem falar que vai ser os pré-candidatos. Eles vão começar agora do dia 20 de julho sobre as convenções partidárias, que vão até o dia 20, para saber quem são esses candidatos. Mas não pode vir na televisão, na rádio, já fazer propaganda. Vote em mim, faça isso. Aí é a própria propaganda eleitoral, que é a partir de 16 de agosto que pode ser feita. Tá certo. Doutor, nós estamos numa era digital que dispõe de vários mecanismos, como o uso da inteligência artificial, por exemplo. O que a legislação eleitoral prevê sobre o uso da inteligência artificial? Isso veio para ficar, né? Essa inteligência artificial pegou para todo quanto é lado. Escreve livros, faz músicas e prevê que vão fazer campanhas com essas inteligências artificiais. A legislação foi específica agora de que pode usar? Pode. Mas você vai ter que dizer que aquilo é uma inteligência artificial, que está fazendo aquela propaganda. Agora, tem que tomar cuidado com aquelas deepfakes, né? Que você joga na internet como se o Edgar estivesse falando alguma coisa, usando só a voz de Edgar, o corpo de Edgar e a boca de Edgar. A inteligência artificial faz isso, isso aí já não pode. Mas você pode montar uma propaganda usando a inteligência artificial, dizendo, olha, isso é uma inteligência artificial. Então, essa foi uma novidade da legislação eleitoral, que vai ser permitido, mas desde que seja informado que existe, que é a inteligência artificial que está sendo feita. Agora, já pulando um pouquinho lá para frente sobre isso também, da internet, uma grande novidade é que, quando acabava a eleição, normalmente parava, falava assim, olha, isso já perdeu objeto, houve essa propaganda na internet. Vou tentar falar um termo mais popular. Acabou o processo, não pode mais investigar. Tecnicamente é, o objeto da análise desse daqui já acabou, porque a eleição passou. Então, o juiz, o promotor, não vai poder mais analisar isso. Perda do objeto. Com a resolução nova, mudou. Vai continuar analisando isso. Porque muitos o que faziam? Na antivéspera, dois, três dias antes, lançava alguma coisa até você correr atrás. Já foi. Já foi, chegou a eleição. Só que agora, e aí chegava no dia posterior da eleição, olha, acabou a eleição, parou o objeto, acabou o objeto, extingue o processo. Mas não vai ter mais isso, não. Isso vai continuar. Então, fica o alerta aí da nova resolução que teve do TSE, de que vai continuar a analisar essas questões. Tá certo. Importante. Doutor César, ainda relacionado a essa questão de inteligência artificial, redes digitais, deepfake, fake news, além do autor de uma deepfake ou de uma fake news que comprometa em algum candidato. Quem compartilha essas fake news, essas mensagens, ele também será punido? E qual será essa punição? Sim, pode ser punido, sim. Porque, já viram como a pessoa cresce atrás da rede social, né? A pessoa cresce. Mas não é só nas eleições, gente. É em qualquer coisa. A pessoa cresce achando que não vai ter nenhuma consequência para ela. A gente, eu vejo lá na justiça do dia. É um lugar sem lei, nem eles acham. Isso, exatamente. Por detrás, o que eu estaria falando para o Paulo hoje, o que eu estaria falando para ele ganhar, frente a frente, eu não falaria. Mas, na internet, a pessoa cresce e depois vai ver as consequências. E na eleição, não vai ser diferente. Isso já tem no dia a dia. As pessoas usam as redes, plataformas, as redes sociais para falar mal dos outros. Na eleição, vai ser especificamente, por exemplo, você denegrir a imagem de alguém isso vai poder ser retirado. Numa resolução nova também vai poder ser retirado. E a pessoa que denigre e que compartilha também poderá ser penalizada. Por isso, ah, mas isso é uma pena alta, não vai? Mas quem sabe, por exemplo, uma pena de ficar um ano sem acesso às redes sociais. Ou três meses sem acesso às redes sociais. Ou uma semana sem acesso às redes sociais. Às vezes a penalidade, ah, vai fixar multa. Pode fixar multa. Mas quem sabe uma pena alternativa dessa? Então, tem que pensar a respeito disso mesmo. É possível usar as redes sociais? Claro que é possível. Hoje em dia, ninguém mais fica sem o celular. Tem que ter uma ferramenta de trabalho. Tem que ter uma ferramenta de trabalho. E para os candidatos também vão ser. Mas para os candidatos, para os eleitores, tem que tomar cuidado com essas desinformações, vulgarmente conhecidas como fake news. Mas as suas desinformações. Por exemplo, eu falo mal de um, falo mal do outro, como se isso não tivesse consequência. Mas a gente sabe que pode ter, inclusive, para quem repassa isso aí. Doutor, o senhor disse aí muito bem que as pessoas por detrás da internet, das redes sociais, a pessoa cresce, né? E eu sempre digo que as pessoas se revelam também em caráter, em valores, tudo mais, né, doutor? Agora, é preciso também orientar o eleitor, o cidadão, de que há um limite do que é crítica de uma pessoa pública, né? E do que extrapola a crítica. Eu gostaria que o senhor comentasse também o que pode acarretar para o administrador do grupo do WhatsApp. Se ele não tomar alguma atitude ali, ele também seria passivo ali? O WhatsApp é um grande problema, né, gente? Porque o WhatsApp, ele, os prints da vida, as plataformas do WhatsApp, o Meta, ele tem tentado não deixar mais ter esses prints da vida aí, né? Porque, apesar de você ter uma... É grupo, olha, Edgar, isso aqui é bem complicado, eu vou falar o porquê. É grupo privado? Era só um grupo de juízes que estão falando ali? É só um grupo de jornalistas que estavam falando ali? Ou é um grupo de Piuí geral? É um grupo aberto? Eu jogo uma crítica ali. O administrador pode ser... E se ele colocar todo mundo como administrador? Que tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade. Coloco todo mundo para eu tirar o meu do problema, eu vou colocar todo mundo como administrador. E aí? Então, não é só administrador, eu acho que todos aqueles que utilizam as plataformas para falar mal dos outros, tem que, de alguma forma, ser responsabilizado. Vai ser ou não? Vai depender das provas. Ah, não, eu só compartilhei. Mas o seu compartilhamento viralizou? Não, eu só dei um joinha ali e não fui nada. Mas concordou? Então, a gente vai ter que analisar. Por isso que fica a grande alerta, não só das eleições, em tudo. Cuidado com o que você compartilha. Com essas desinformações ou com as críticas. Não estou falando que livre expressão não pode ser feita. Sim. Isso nós podemos fazer. Quer dizer, menos o juízo. O juízo não pode ter opinião. A gente não dá opinião porque eu não posso dar opinião, mesmo eu tenho a minha opinião interna. Mas como cidadão, a pessoa como cidadão do Piumi, Capitólio, Doresópolis, todas as cidades que irão participar dessas eleições, do Brasil todo, eles podem dar sua opinião desde que essa informação seja, primeiro, a sua opinião e que você não vai denegrir a imagem do outro. Que aí sim você vai ter problema. Doutor César, nos fale a orientação que o senhor deixa para o eleitor, como que ele pode identificar uma desinformação e caso ele encontre essa desinformação, essa fake news, como que ele notifica isso para a justiça eleitoral? Vamos começar de trás para frente. Notifica através, pode ser do Pardal, mandando lá no site, no próprio aplicativo do TSE, tem como você fazer isso, pode até denunciar nas redes sociais, tem aquele denunci, você pode denunciar na rede social, que vai passar pelo crivo da organização comercial ali e pode mandar para o Ministério Público também. Aí eu posso mandar para o juiz? Pode mandar para mim, mas eu vou encaminhar para o Ministério Público, porque eu não posso agir de ofício nesses casos aí. Agora, o que ele deve fazer? A hora que recebe uma notícia, sabe que eu fico mais estarrecido? Eu não vejo, aliás, eu nem leio a notícia, eu já repasso. Justamente. Eu quero ser o primeiro a dar informação. Eu quero, na internet, eu quero ser o primeiro a dar informação. Então, às vezes eu leio a informação, eu nem leio, eu só leio o tópico. E nós sabemos também que a pessoa consegue, pega o site de vocês e os programadores conseguem alterar o título, mantém a logomarca e consegue alterar o título. Nós sabemos que consegue fazer isso. E aí faz uma fake news, a pessoa lê o lá, o Edgar é candidato a prefeito e repassa sem ler a matéria para baixo. E aí o que acontece? Então, antes, eleitores, candidatos, todos os cidadãos, o que tem que fazer? Leia antes do que você passar. Se informe a verdade e vai nas plataformas que você confia. Veja uma coisa. Agora, quando é muita dúvida, fica quietinho na sua e vai fazendo as suas considerações antes de você repassar. Mas, infelizmente, a gente já fala isso desde as outras eleições, né, Edgar? Cuidado com isso. A pessoa recebe, eu quero lacrar na internet. Exatamente. Não quer passar. Tem consequências para isso. Tem consequências para isso. Doutor, ainda há, depois dessa polarização política no Brasil, decorrente da última eleição presidencial, pessoas que questionam a urna eletrônica. O que o senhor pode comentar sobre, comentar para essas pessoas que ainda desconfia desse processo eleitoral e das urnas eletrônicas? Infelizmente, as pessoas esquecem muito rápido das coisas. Onde que eu quero chegar com isso? Lembra quando... Não é que a gente é velho, né, Edgar? A gente é novinho. Mas lembra quando fazia apuração por papel? Sim. Lembro, sim. Que jogava lá o papel lá dentro. Aquela urna tinha que transferir para outra cidade. Aí eu ia ficar alguém lá conferindo os votos. Quem garante que aquilo lá não foi fraudado também? Quando a gente vai modernizando a coisa para ter fraude, quantas vezes nós já ouvimos falar que havia fraude ali. Colocava um X onde não podia ter colocado. Dava um voto que estava meio fora da casinha, contava e não era para ter contado. Isso nós conseguimos dar história. Estou puxando dar história. Foi modernizando, modernizando. E até então nunca se ouve nenhuma notícia verdadeira de que houve fraude nessas urnas. E eu falo agora o porquê nessas eleições municipais. O que mais me chama a atenção é o seguinte. Quem ganhou a eleição? Vocês sabem antes do que o juiz. porque a imprensa, os fiscais e os partidos ficam na porta da escola pegando os tickets das urnas eletrônicas. Lá o candidato A teve 20 votos. Quando teve 20 votos, vocês vão falando por WhatsApp, vão somando. O candidato A teve tantos votos. É o eleito. Esses tickets, os pendrives das urnas, nem chegou no cartório, você já sabe quem ganhou. Se houvesse alguma fraude lá no cartório, nas urnas, como que iria? É uma coisa assim, sabe, meio que... E depois há a comprovação, o número de votos de determinados candidatos, X, Y, nem de todos os candidatos, eles batem exatamente com o que a justiça eleitoral. Exatamente. Vários mecanismos de defesa. Ah, conseguiu. Aí você vai me falar assim, ah, mas um hacker lá conseguiu entrar num sistema. Pessoal, eles entraram em um sistema. E existem dezenas de sistemas para poder entrar. Sistema não, desculpa. Barreiras. Barreiras de segurança. Isso, foi sistema. Barreiras de sistema. Ele quebrou uma barreira. E as outras 20 que ele não conseguiu, que ele tirou. Então, existe isso. Mas nas eleições municipais, Edgar, eu acho que isso é bem menos do que nas gerais. Nas gerais, nas municipais, o que acontece muito, que fala que a urna está errada, que eu falo, já agora eu vou falar direto para o eleitor, eu quero votar no candidato, deputado federal A. Não vou falar o nome. Só que ele tem que ser do nosso estado. Ele tem que ser do nosso estado. Aconteceu na última eleição que eu fui municipal aqui, a pessoa brigou com os mesários, com o presidente, porque a urna estava fraudada, a urna estava fraudada, e eu não posso perguntar em quem a senhora votou para confirmar. E ela, sem querer, falou o nome do candidato que estava concorrendo pelo Rio. Eu falei, minha senhora, a senhora nunca vai conseguir votar. Mas até isso, você já imaginou o que virou. Transtorno. O que transtornou. A pessoa gritando lá para os mesários, os mesários não ganham nada para isso. Eles ganham os dias lá, mas ofendendo. Vocês estão tudo roubando, vocês estão... Isso choca todo mundo. E aquelas filas que ficam, é complicado. E isso cria um caos ali em todo o mundo. Cria um caos. Até o juiz chegar, eu tenho cinco cidades. Sim. E outra coisa, no momento que acontece esse tumulto, uma pessoa que está ali próximo, escuta mais ou menos o que aconteceu e já coloca no meio do céu. Já sai espalhando a mentira. Já fala, olha, na urna e tal, está tendo fraude. Está tendo fraude. Exatamente isso. Aí quando nós descobrimos, nós falamos, mas por que eu fui votando e tal? Ele não apareceu lá, apareceu outro. Aí, o que você fala? Então toma cuidado que tem que ser daqui, tem uma ordem para seguir. Que nós mais próximos a gente fala, mas tem uma ordem para seguir. Não é qualquer um que você vai votar. Essa questão da ordem também é uma boa dica. Importante. Porque esse ano, primeiro você vota para vereador. E aí o que vai acontecer? A pessoa que já chega lá, a pessoa que já chega lá, já chega a coisa para votar para o prefeito. Prefeito. Ela quer votar para o prefeito. E ela acha que o primeiro, o prefeito são dois números, vereador quatro, senador tanto. Aí você vai apertar, e aí não consegue. Aí dá aquilo, mas vamos treinar. Vai dar tudo certo. Mas você falou da urna eletrônica. Então, porque às vezes a pessoa usa esse tipo de argumento para falar que a urna não funcionou. Sim. Numa eleição geral, nem sei se a gente está com tempo, mas eu vou falar o que aconteceu. Numa eleição geral, aqui em Piuí, eu estava no carro, assim, porque eu vou andando sempre, e falaram que estavam ocorrendo muitos feitores de boletim de ocorrência porque estava não aparecendo o candidato. Faz boletim de ocorrência lá na urna. Quando foi para o segundo turno, eu fiz a fala, nós e as nossas meninas poderosas lá do cartório, que estamos mandando um abraço para elas, são poderosas porque as nossas meninas lá trabalham muito. Muito. Nós falamos assim, vamos fazer uma simulação do segundo turno? Vamos pegar as urnas, próprias urnas, e a gente faz uma simulação. Isso é previsto em lei fazer. Vamos fazer uma simulação aqui no fórum. A gente convida o povo. Você fala, Edgar, em quem você votou? Fulano e tal. E você votou em quem? E a gente ia marcando para ver se na urna, no final, daria aquele resultado. Interessante. Então, existe isso. Inclusive, essa simulação do primeiro turno, a gente cobriu. É. O jornal da onda cobriu. Então, tem como fazer isso. Sabe quantas pessoas... Só que eu tinha que ter um número mínimo para dar certo. Eu tinha que... Por exemplo, 100 pessoas para dar credibilidade. Edgar e Paulo, eu tive que sair no fórum procurando gente para votar. Que ninguém ia. Eu saí pegando o servidor, parte, mas eu não quero... Não, o senhor não está votando, não, senhora. Imagine, o juiz ir no corredor, mas é para mostrar credibilidade. Ninguém apareceu. Desses que falaram, principalmente, não apareceu. Era mais, vamos lacrar, né? Vamos falar que a urna é ruim, vamos falar que isso não funciona, vamos lacrar. Jogou, só que aí joga a bomba para a justiça eleitoral como se nós fôssemos o culpado. E na hora de você comprovar, ó, está aqui, deu certinho. E aí? Então, mas tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Doutor César, a partir do dia 20 de julho, inicia-se, então, as convenções partidárias, que é aquele momento que se define quais serão os candidatos, as coligações que serão formadas. E há uma questão aí nesse período, que é aquela questão da cota de gênero, né? Ou seja, que tem aquele número mínimo de candidatas, mulheres, né? Que precisam concorrer ali. E nos últimos anos a gente vê muita fraude em relação a isso, né? Mulheres que se candidatam, mas que não recebem nem o próprio voto, nem elas votam nela. Ficam com zero voto. São aquelas chamadas candidaturas falsas, né? Laranjas, né? Laranjas, isso. O que o senhor tem para dizer sobre isso? Cuidado. Vou falar o porquê. Cuidado. Vamos ver três aspectos. Primeiro aspecto. Coloca qualquer uma lá que ninguém vai ver o que dá. E aí você vê que a mulher nem assinou, nem se candidatou, teve zero voto, nem ela votou nela mesmo. O que pode acontecer nessas fraudes? Agora eu vou falar um pouco tecnicamente, chama-se DRAP. DRAP é um processo geral e que embaixo do DRAP existem os registros individuais. Se esse DRAP não der os 30% das mulheres aqui, todo mundo vai cair. Todo mundo, toda chapa vai cair. Todos os candidatos vão cair. Ah, doutor César, isso nunca aconteceu. Agora vem o segundo ponto. Existiam juízes que entendiam. Não, não é bem assim. Aí chegava o tribunal, não, não é bem assim. Ia mudando. Saiu uma súmula do TSE. Eu só não lembro se é 73 ou 83. Recente, de uns um mês, um mês atrás, dois meses atrás o máximo. O que é uma súmula? Observância obrigatória para todos os tribunais do país e observância obrigatória para todos os juízes. Então eu não posso achar o que eu quero. Essa súmula do TSE diz assim, se não tiver os 30%, tchau. Claro que eu não disse tchau, né? Ela vem falando tecnicamente e dizendo que vai cair todo mundo. Então esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto. A mulher, a pessoa que, voltando à propaganda, que denigre a mulher, também será penalizado. Vou falar uma coisa, não é o meu pensamento, mas é o que falo. Mulher não serve para nada. Mulher tem que ficar em casa. Você está denigrindo a figura feminina. Eles também são esses três aspectos. Então é muito importante que nessas convenções, que vão dia 20 agora, até o dia 5 de agosto, tem que analisar muito bem. Candidatos, tem que analisar muito bem. Não é fake. Candidatura feminina, fake. E posso ir um pouquinho além? Vou me candidatar, fake. Só para eu poder sair da prefeitura, ou sair do fórum, ou sair da rádio, porque eu falei até ontem, né? Que não podia, né? Eu vou, porque eu vou ter folga aí de uns 3, 4 meses, que eu tenho que me desligar, vou usar o termo popular, né? Desligar da prefeitura, desligar da câmara, desligar do fórum, desligar de onde quer que seja. E vou ficar de férias em casa. Então isso também tem que tomar cuidado, porque isso pode caracterizar, até caracterizar, uma improbidade administrativa. Você está recebendo dinheiro público, se for de uma prefeitura, não for dinheiro público, para não fazer nada. Pode ser responsabilidade. Então, gente, leição não é brincadeira. Já foi o tempo, já foi esse tempo, tem que ser profissionalizado. Os candidatos, eles têm que ser profissionais também. No sentido, quem está orientando eles, porque isso tem que prestar uma conta depois. Ah, faz qualquer coisa, pega isso aqui, entra em qualquer conta. Não é assim. Não é assim. Tem uma sequência para a pessoa poder observar. Então não é, ai, qualquer mulher, qualquer isso aqui, vamos lá, só para enganar o juiz. Pega a primeira que está ali. É, põe o nome dela, nem vai saber. A Mariazinha, ela nem vai saber, não tem problema, a gente atinge a cota. Aí a Mariazinha é chamada. A senhora assinou isso aqui, Mariazinha? Nem estou sabendo que eu sou candidato. E aí? Então tem que ter muito cuidado. Muito complicado. Concordando ou não concordando. Eu não concordo com isso, porque tem que ser... Essa fase de discussão já foi. Se a mulher tem que ser 30%, se não tem que ter 30%, essa fase de discussão já foi. A gente não discute mais se é ou não. Está valendo e vai ser... Eu acho que esse ano aqui vai ser muito mais pesado, porque agora tem uma súmula do TSE e é que a gente não consegue fugir. Mais interpretar de acordo com isso. Não, ele veio dizendo, tem que ter isso, 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 isso. Veio uma regra, a gente vai seguir. Está no preto e no branco ali, como se diz. É isso aí. Doutor, é importante dizer para a nossa audiência que o processo eleitoral, ele possui várias etapas. As convenções partidárias, agora a partir do dia 20, depois o registro da candidatura e ainda o julgamento desse registro. O que pode indeferir ou não a candidatura por vários fatores. Daí é importante o eleitor saber disso, que tem esse processo, que pode chegar lá em agosto o candidato ser indeferido, porque ele tem alguma coisa que impeça ele de continuar. Por exemplo, do dia 20 ou dia 5, ele vai fazer as convenções partidárias, você citou dia 15. Dia 15 é o prazo máximo que os partidos têm para levar isso lá para o cartório. A gente fala levar, mas faz isso pela internet. Se ele não consegue fazer, tem até as 18 horas para levar o CD lá para a gente ir lá no cartório. Aí a gente começa a analisar. Por exemplo, ele tem condensão criminal? Ele tem alguma coisa eleitoral, alguma pendência eleitoral? Tem alguma multa para não pagar? Ele é elegível? Ele não é elegível? Atingiu os 30% dessa cota? A gente antes fazia tudo manual, agora é tudo sistema. É igual a Receita Federal. Sabe quando você declara imposto de renda? Que vai tudo... Vai cruzando tudo, né? Eles vão cruzando tudo. Vão cruzando as informações. Então é tudo sistema, gente. A gente não fica lá assim. Aí aqueles pontuais, aí é humano mesmo. Aí vai as nossas superpoderosas lá vão olhando, analisando caso a caso. Deu alguma intercorrência, algum problema? Opa, transfere isso aqui para a diligência. Vamos ver se é verdade ou não. A gente não sai indeferindo tudo. Ou deferindo tudo. A gente... Não, houve uma intercorrência aqui. Uma inconsistência. Deixa eu ver. Ah, não. Foi erro do sistema. Digitou aqui uma coisa errada. Deu. Passa. Não, isso aqui... Não. Ih, ele tem uma multa aqui para pagar eleitoral. Zezinho, ó. Tem essa multa de eleitoral para pagar. Tem que pagar. Chama ele. Não é assim? Então a gente tem um prazo para julgar. Então o mês de agosto até o começo de setembro, a gente vira, sim, fica doido lá no cartório. E o juiz é um só. É um só. Para cinco cidades, né? Cinco cidades. Então aí depois disso, é feito o candidato. É feito os candidatos. Eles já podem, a partir do dia 16, fazer propaganda. Já a partir do dia 16, eles já podem começar a fazer as propagandas deles. Doutor, só para a gente... Já estamos chegando ao próximo final aqui. Alguma orientação, alguma informação que o senhor queira passar, que a gente não perguntou. O que o senhor acha importante nesse momento? Reforçar também, né, Doutor César, a questão do funcionamento do cartório eleitoral, que agora passa a funcionar também, inclusive, finais de semana. Então, para o pessoal... É, eu vou citar alguns pontos aqui. Sem os mesários, nós não conseguimos fazer as eleições. E os mesários, nós precisamos muito. Mesários, por favor, ajude a gente. Dê os seus nomes lá, porque é mais difícil o porquê. Não pode ter parentesco com os candidatos. E nas eleições gerais, é mais fácil a gente achar, porque são mais... É geral, é difícil ter um parentesco com os candidatos da eleição geral. Na eleição municipal, há muitos candidatos, vereadores, há muitos... Então, para a gente conseguir vereadores... Vereadores, não, para a gente conseguir mesários, é mais difícil. Então, mesários, por favor, ajude a gente. Sem vocês, nós não conseguimos. Sem vocês, a gente não consegue... Ainda de mesário, a gente vai de agora. Já no final de agosto, começo de setembro, meados de setembro, vai ter curso para eles. Vai ser no fórum, aos sábados e domingos. Então, vai começar às oito da manhã. E eu e as meninas super poderosas vão fazer todos os sábados, todos os domingos, dando treinamento para eles. Porque... Ah, isso eu já sei, gente. Mas na hora disso, eu já sei, é o pior. Senta aqui. Esse que fala para mim, que já sabe, senta aqui do meu lado. Senta aqui do meu lado. Sempre assim. É a confiança, é a autoconfiança, é o perigo, né? Sim. A autoconfiança é o perigo. Em tudo, né? Em tudo. Para os mesários, por favor, vocês vão ter treinamento, vai ser legal. E para os eleitores, já arrumem seus documentos. Perdi o meu RG. Posso votar com o boletim de ocorrência? Não pode. Porque eu preciso de um documento com foto. Agora nós estamos... Ih, mas é só em outubro a eleição. Demora tanto tempo. Mas a pessoa vai olhar e sabe quando? Na semana. É o que aconteceu esses dias, aqui que teve o momento de regularização. Exatamente. Uma fila enorme. E eu fui, fui nas redes sociais, fui nas redes sociais. A Anélia esteve aqui, falou com a gente. Pois é, dia 8. O senhor deu, inclusive, uma coletiva de empreendedorização. Foi, por favor. Mas não, gente. É brasileiro, né? O famoso brasileiro. Aí chega lá na hora da eleição, o presidente da mesa fala, não pode votar sem o seu documento. Precisa saber que é o seu documento. Um documento com foto. Então, já vai regularizar isso. Meu título está irregular. Será que está irregular ou não? Porque eu fui condenado criminalmente. Alguns crimes perdem os direitos políticos e não pode votar. Vai agora. Vai vendo. Já vai vendo. Você tem três meses para fazer isso. Mas, Ligar, a gente vai ver aqui no dia da eleição. Então, por favor, já vão atrás disso. E para os candidatos, sejam éticos. Éticos. Quem te cerca, seja ético. Você criticar o outro, você falar mal do outro, vai te levar ou está te mostrando que você também é ruim tanto quanto ele? Porque quem não tem muito para falar, fala mal dos outros, né? Sem dúvida. Quem não tem muito para falar, é preferir atacar o outro do que eu falar do que eu sou. Mas, eu tenho sentido que vai ser uma eleição tranquila. Porque a gente acaba percebendo. Como que a gente percebe? Nas minhas audiências, os advogados sempre perguntam assim para mim. Como está a eleição? Ah, está tranquilo. Está trabalhando muito, né, gente? Porque o cartório trabalha muito nessa época. Ah, eu tenho sentido também que está mais tranquilo. Então, vai... Tem aquelas disputas internas. Isso é disputas dos candidatos. Gente, se não tiver disputa, não é eleição, né? Se não tem disputa, não é eleição. Não é campeonato de futebol, não é campeonato de vôlei. Se não tem disputa na eleição, não é disputa. Então, mas vai ser tranquilo, se Deus quiser. Só observando aqui, a Nélia Mota está nos acompanhando lá. E ela está dizendo aqui, os plantões do cartório, né, se iniciam após o registro de candidaturas. 16 de agosto, sábado e domingo. Sábado, domingo e feriado, a partir dessa data. É. E ficou um abraço para a Nélia aí. Eu brinco com ela que ela é minha chefa. Tem aqui um comentário da Maria Cecília Silva. Adorei esse esclarecimento. A política não pode ser banalizada se queremos um Brasil melhor, né? É. Importantíssimo. Infelizmente. Obrigado pelo comentário aí. Pena que o juiz não pode comentar nada, viu, gente? Nem concordar, nem discordar. Eu sei o que é isso, doutor. Mais alguma informação, doutor, que você acha importante para esse momento? Eu agradeço demais. Olha, nós estamos há três meses. Eu me coloco à disposição de novo para vocês quiserem voltar na rádio, eu e minha equipe. Porque, às vezes, é bem apertado lá, né? Porque eu continuo sendo juiz estadual também. E esse ano vai ser um pouquinho diferente, porque nós vamos... Agregou na nossa justiça eleitoral São Roque de Minas. A linda São Roque de Minas. Eu brinco com eles, sabe? Eu sou juiz lá e eu gosto demais daquela cidade de São Roque de Minas. São um povo fantástico ali. Só que há mais serviço para a gente. Só que o número de pessoas que nos ajudam não aumentou. Quer dizer, precisamos fazer um adendo aqui. Aumentou, sim, porque nós conseguimos, com a ajuda das prefeituras, alguns servidores cedidos, estagiários ou contratados, para ajudar nessa análise da prestação de contas. Porque lá nós somos dois, a justiça eleitoral e a Nélia. Um cedido da justiça estadual. Então, são quatro meninas ali. Para um universo de quase 50 mil eleitores que vão votar. Gente, é muita coisa. E um juiz que tem que analisar de pensão alimentícia, prisão, cobrança de um cheque, estupro e eleitoral. Então, é um universo de coisas. Às vezes, eu falo assim, o juiz não faz nada. Posso me defender agora aqui? A gente trabalha muito com o que a gente tem. Só que eu sou um ser humano só. Eu sou um só para fazer tudo. Mas vai sair. Com certeza. Doutor, eu quero agradecer muito o senhor. Agradecer a Nélia, que prontamente fez a mediação com o senhor para falar a data, o convite. E estender esses cumprimentos às meninas superpoderosas lá do cartório. Que gentilmente nos atendem lá com a maior alegria, com a maior disposição. Então, eu desejo sucesso para o senhor. Coloque aqui o Jornal da Onda à disposição. Qualquer demanda que houver lá por parte da Justiça Eleitoral, estamos aqui à disposição. E, com certeza, o convidaremos novamente no decorrer desse processo aqui. Para a gente deixar o eleitor informado. Isso é muito importante. Muito obrigado. Um excelente dia, professor. Obrigado. Obrigado, Paulo. Muito obrigado, Nélia. Um excelente dia. Obrigado.